Cabralha Folia 2018, Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Cabralha, olha, foliões de todo o estado e toda a força do descobrimento está aqui, portanto, em nosso circuito, eu estou aqui com a M de Eunápolis, a M de Eunápolis, veio para contigo, Cabralha Folia 2018, e aí, como é que está essa condição, está legal, a condição do carnaval, como é que está aí, diz para a gente, estou achando muito interessante, estamos neste ano, estou achando muito mais segura, muito mais policiamento, a galera está sabendo muito assim, com mais paz, com mais harmonia, está bem interessante, está bem legal, o negócio do homem, Rodialentes, era para beijar na boca, beijou? Não, não.